Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. CRIATIVIDADE NO CICLO VIDA-MORTE-RENASCIMENTO O que acontece após a morte? O filósofo chinês Confúcio disse Quer saber da morte? Bem, pouparei meu fôlego quando você conhecer a vida e só então tornaremos a falar da morte. Sobre um aspecto, Confúcio está certo. Enquanto não morremos, não teremos praticamente nenhuma chance para confirmar empiricamente aquilo que acontece após a morte. Hoje, muitas pessoas relatam experiências de quase-morte em situações nas quais morreram brevemente, de certo modo, mas foram revividas com a restauração dos batimentos cardíacos ou algum outro método. Contudo, essas propaladas experiências não ocorrem propriamente no estado de pós-morte. Entretanto, será que devemos depender do empirismo estrito para formar uma ciência? É lógico que quaisquer conclusões que tirarmos acerca da sobrevivência após a morte e da reencarnação vão depender, em grande parte, da teoria da intuição ou de lampejos vivenciais e de nossa própria criatividade. Dados empíricos vão ajudar, mas, na melhor das hipóteses, de maneira secundária. Mesmo assim, ainda será ciência, caso possamos comprovar, experimentalmente, algumas de suas importantes hipóteses, caso seja ela útil, caso possa ser usada para determinar um procedimento para a arte de se descobrir a natureza da morte e daquilo que acontece na morte. Existe uma arte de morrer que pode ser investigada com uma ciência? Parece-nos que existe sim. O mestre espiritual tibetano, Sordial Riponche, lembra uma história da infância. Durante uma viagem, um lama ficou à morte. Como era costume, um ajudante quis chamar Riponche, que era o guru espiritual do sacerdote. Mas o lama disse que não seria preciso, que ele sabia o que fazer. Dizendo isso, fechou os olhos e morreu. O ajudante, porém, acabou chamando Riponche. Este deu uma olhadela no lama morto e disse carinhosamente, Velho lama, não fique nesse estado, às vezes podem surgir obstáculos. Então, diante dos olhos de um atônito Sordial, o lama voltou à vida. E assim, Riponche orientou o lama no processo da morte consciente. O famoso livro tibetano dos mortos foi escrito exatamente para orientar os morimbunos. Podemos desenvolver uma ciência para compreendê-lo? O próprio Dalai Lama, ninguém menos, escreveu. A morte proporciona um ponto de encontro entre o budismo tibetano e as modernas tradições científicas. Acredito que ambos terão muito a contribuir mutuamente quanto ao nível de compreensão e de benefícios práticos. Eu concordo com ele. Este livro apresenta a integração da arte milenar e da ciência moderna, especificamente das ideias do livro tibetano dos mortos e da física quântica. Lidar com a morte envolve tanto ciência quanto arte, mas nenhuma delas é completamente objetiva. A literatura e os dados que podemos apresentar dão ideias para que se comece a pensar, mas o indivíduo é que determina o rumo do pensamento. A verdadeira importância desta análise é permitir que cada um descubra a verdade acerca da morte. Se a intuição de tantas pessoas estiver correta e de fato reencarnamos, então a morte é o maior rito de passagem pelo qual chegaremos a passar. É por isso que algumas pessoas dizem que toda a vida é uma preparação para a morte. A resposta à vida humana não pode ser encontrada dentro dos limites de uma vida, disse o psicólogo Carl Jung. Quando compreendemos isso em nossos corações, vemos que a morte faz parte do maior de todos os processos criativos. O processo criativo tem quatro estágios. Preparação, incubação, insight e manifestação. A preparação consiste em rever o que é conhecido, organizando o trabalho de base para o insight criativo. A incubação é o processamento inconsciente, o processamento sem a ajuda da percepção. Enquanto a preparação envolve esforço, o processamento inconsciente ocorre sem esforço consciente, mas não é sono. Esses dois estágios se entrecruzam, alternando esforço e relaxamento, alternando o fazer e o não fazer. Insight é o surgimento da nova ideia, a mudança de contexto. É um salto quântico de pensamento, uma transição descontínua do pensamento, sem a passagem pelos estágios intermediários. A manifestação consiste em produzir a transformação exigida pelo insight. Será que a vida, então, é a preparação para a morte? Seria mais correto dizer que a vida compreende dois estágios iniciais, preparação e incubação, da descoberta criativa da natureza da realidade pós-morte. O momento da morte detém a possibilidade de insights acerca da realidade, bem como da manifestação do insight. Deve-se pensar na seguinte possibilidade. Com este insight, dependendo de sua profundidade, podemos escolher aquilo que acontece conosco após a morte, a manifestação de nosso insight. E, se não surgir o insight desta vez, então deverá se buscar mais processamento inconsciente, mais preparação, etc., até que se consiga. Logo, ao escolhermos como morrer, decidimos individualmente, caso a caso, aquilo que acontece após a morte. Esse cenário altera toda a nossa orientação para a morte, não é mesmo? As pessoas dizem, com certa razão, que a morte é como o sono, que é um grande sono. Afirmo que há uma possibilidade maior. Algumas pessoas de espiritualidade mais elevada vivenciam estados semelhantes ao sono, chamados Nivhikalpa Samadhi, nos quais, embora como o sono, não existe a experiência da cisão sujeito-objeto. Há um processamento inconsciente, que dá origem a insights criativos a respeito do despertar. Por isso, a escolha é sua. Você quer morrer e entrar em um grande sono para que, ao acordar na próxima encarnação, você seja virtualmente como era antes? Ou prefere morrer e entrar em um grande samadhi para que, na próxima encarnação, haja um novo você, o resultado de um insight criativo? Da morte à imortalidade. As pessoas costumam questionar o sentido da vida, especialmente o sentido de suas próprias vidas. No esquema reencarnatório, começamos a ter um vislumbre das respostas às indagações sobre o sentido. Essas questões dizem respeito a nós mesmos, a nossa natureza pessoal, e, de modo geral, a natureza de nossa consciência. Primeiro, exploramos tais questões no cenário exterior, e isso constitui nossa fase materialista. Após muitas encarnações, quando as respostas não saem dessa maneira, voltamos-nos para dentro. No começo, a jornada interior se dá de maneira hesitante, sendo muito influenciada pelos padrões e hábitos adquiridos na jornada exterior. Gradualmente, porém, a compreensão começa a despontar. Então, subitamente, a compreensão final. Não temos mais dúvidas, estamos libertados. Agora, estamos fora do ciclo nascimento-morte-renascimento. Somos imortais. Se a compreensão final acontece durante a vida, após morrermos, nesta vez, não voltaremos mais. Se a compreensão ocorrer no momento da morte, também não voltaremos. Será nossa morte final. Em um dos Upanishads da Índia, há um hino. Leve-me do irreal ao real. Leve-me das trevas à luz. Leve-me da morte à imortalidade. Libertação é a imortalidade a que este hino se refere. Ao desenvolvermos uma teoria científica da reencarnação, será este o tipo de imortalidade que deveremos explorar. Mas muitas pessoas, hoje e no passado, pensam na imortalidade de forma bem diferente. A imortalidade no corpo físico, a obtenção de um corpo físico que não morra jamais. Há, ainda, uma das principais características fundamentais do cristianismo, a ressurreição de Jesus. Como interpretar a ressurreição? Obviamente, a interpretação mais objetiva seria a ressurreição em um corpo físico imortal. A ciência pode embasar a ideia da imortalidade física ou da ressurreição após a morte em um corpo físico imortal? A ciência chegará a se preocupar com esse tipo de questão? A resposta deste autor é sim, embora o embasamento lógico beire a especulação. Todavia, pensemos a que distância a ciência já chegou. Não faz muito tempo até a consciência era vista como a questão difícil da ciência. Mas, quando fazemos ciência sob o primado da consciência, a ciência encontra nova clareza e poder, o poder da causação descendente. E com este novo poder, novas respostas podem ser procuradas e encontradas. O leitor verá. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas. Quantasí? Terrificio